É porque não parece, tá ligado? Eu sou bem novo, minha aparência é bem nova, tá ligado? Sou bem novo. No vídeo eu até explico por que. Com muita vergonha, cara. Nossa, como eu tô todo constrangido. É porque quando eu nasci minha mãe teve complicação. Eu tive, tipo, prematuro. E daí eu fiquei internado. Isso me acarretou muito, né, velho? Na minha saúde e tudo. Mas, tipo, eu sou uma pessoa normal, tá ligado? Não tenho deficiência nenhuma. A única coisa, assim, que eu tenho que acarretou é só minha imunidade, que é muito baixa. Mudança de clima eu fico muito ruim. Poeira eu fico ruim. Se uma pessoa espirrar de junto de mim eu já fico mal. É só isso, só. Tá ligado? Tempo quente eu sinto muita dor em cabeça. Por isso que eu não tomo sol. É isso aí, entendeu? É aí minha aparência que parece muito jovem. E aí, pessoal? Cercela aqui. Com mais um vídeo. E é um vídeo, galera, bem decisivo. Pra uma pessoa como eu, né, que tinha um personagem. Talvez um dos vídeos mais esperados do meu canal. Porque... Porque eu digo, galera, que é um vídeo decisivo. Porque é muito difícil pra uma pessoa que tem um personagem que nem eu, que usa máscara. Toma essa decisão. Então, vamos lá. Eu sou Marcella Maski. Eu sou Marcella Maski. Fui nascido em 1977. Eu não queria falar sobre isso, mas minha mãe, ela teve complicações no parto. Isso acarretou diretamente em mim, tudo isso. Foi que acarretou, galera. Minha imunidade é baixa, tudo isso. E qualquer coisa eu fico gripado. Isso é normal de cada pessoa. Então, galera, é por isso que eu tenho essa idade. E aparentemente, eu não pareço ter, eu não pareço ter essa idade toda, entendeu? Mas é por causa dessas coisas aí. Praticamente, eu fui criada no hospital. Você sabe quando a pessoa nasce prematuro, né, galera? E os médicos falaram pra minha mãe que meu tempo de vida ia ser até 7 anos de idade. E eu tô aqui até hoje, e fazendo a alegria de muita gente, fazendo muita gente sorrir. Eu fico muito feliz quando a pessoa diz que tem depressão, passa alguns problemas, assiste meus vídeos, assiste minhas lives. E através de mim, eles se sentem muito felizes. Tem gente que já curou depressão por causa de mim, entendeu? E é isso que realmente me importa. Comida preferida, churrasco, hobby, andar de moto e streamar. Streamar, porque eu já falei que eu faço as pessoas felizes, eu faço as pessoas sorrir. E é isso aí, galera. Batendo um pouquinho de papo com vocês aqui, antes de eu me revelar aí pro mundo. Batendo a curiosidade de muitos de vocês aí. Mas como eu disse pra vocês, é uma decisão muito difícil. Pra streamer como eu, youtuber como eu, que tem outros também por aí que usam máscara. Recebi apoio de muita gente, eu recebi apoio de muito streamer também. E é isso aí, galera. Chegou a hora. Pra muitos, eu vou ser feio. Pra outros, eu vou ser bonito. Mas o que importa é que pro mundo eu sou um mito. Chegou a hora, galera. É isso aí, gente. Eu sou Castela Maisc. Eu tô com os probleminhas no rosto. Essa semana eu tava internado. Eu tomei muito antibiótico, alguns remédios na veia. Mas é isso aí, galera. Esse sou eu. Castela Maisc. Vou sentir muita falta. Mas mesmo assim... Meu companheiro de sempre aqui. Live todos os dias na Steamcraft. Minha meta pra eu tirar... Minha meta pra eu tirar a máscara era 100k no YouTube. Mas a gente vai conseguir 50k na Steamcraft. Pra galera que tá me seguindo aí, galera, na Steamcraft. Não esqueça de confirmar o e-mail de vocês. Vão lá em Eu. Configurações. Vincular conta. E no e-mail lá, vocês... Confirmam o e-mail de vocês. Vai lá no e-mail e confirma pra poder validar... A conta de vocês na Steamcraft. Me segue lá. Resgata no código. Castela Maisc. Vem lá no seu perfil em Eu. Convites. E coloca lá. Castela Maisc. Tudo minúsculo pra ganhar 50 moedas. Se inscreve no canal do YouTube aí. Rumo a 100k no YouTube. 50k na Steamcraft. Que é a plataforma atual, oficial, que eu faço live. Então é isso aí, galera. Vou compartilhar esse vídeo aí. É nóis. Deixa o like. Falou, pessoal. A partir de hoje... Live com webcam, galera. Fui. Projudo. Projudo.